Música Uai! Né? Bom sou! Trem bom demais da conta? Trem danado? Trem custoso? Trem esquisito? Ei moço, aí cê pega reto toda vida! Ei, mas cê é mala, hein? Ei, mas cê é mocorongo, hein? Ih, cê deu rata! Ei, mas agora cê pulou o corguinho! É, pessoal, a gente que é goiano tem um jeito próprio de falar. Muitas vezes só a gente mesmo se entende. E às vezes a gente fala algumas coisas e nem sabe de onde vem tal expressão. O goiano, ele tem aquele jeito de ser, que a gente fala que, igual o carioca, ah, esse é carioca da gema. A gente é goiano do pé rachado. E nesse tempo, agora seco, costuma rachar o pé mesmo. Olha só, por exemplo, o meu aqui, ó. Vou até tirar o sapato, ó. Ó. Rapaz do céu! Que trem danado! Que trem custoso! Olha só, ó. Goiano do pé rachado! A dona Ivandira toca pastelaria há 17 anos. O que não pode faltar aqui para os goianos do pé rachado? Frango, piqui e guariroba. Ou pra nós, guerroba. Guerroba. Guariroba, né? Fala guerroba. O nome mesmo fala guerroba. Quem é de fora estranha nosso jeito no começo, mas depois acostuma. O paulista já virou goiano de coração. Tá até comendo pastel com guerroba. Pastel de carne com guariroba. A gente aqui fala guerroba. É. Guerroba, é... É guerroba, acho que é mais guerroba mesmo. O escritor Bariane Hortêncio, de 97 anos, é um profundo estudioso da cultura goiana. Paulista chegou em Goiás em 1938. Nos primeiros anos da nossa capital, Goiânia. Ele conta o porquê do tal goiano do pé rachado. Isso é a expressão pé rachado no Brasil inteiro. É o cara pobre, descalço, que andava, rachou o pé, tentando andar descalço. Então, todo roceiro tinha o pé rachado, não tinha, tinha o pé rachado. O senhor Bariane Hortêncio, que é um estudioso da nossa cultura, inclusive, olha só, ele escreveu aqui um dicionário do Brasil Central, que contém 15 mil verbetes, dizeres, expressões da nossa gente. E uma que, inclusive, chama muita atenção e a gente fala muito, é, por exemplo, o tal do custoso. Às vezes, quando tem uma moça que ela tá meio dando trabalho, aquela coisa, o pessoal que fala, ei, aquela menina ali tá custosa. Aqui, ó. Tá difícil. Tá difícil. Ó, custoso. Arteiro levado. No normal, seria custoso, seria algo que dispendioso, né? Teria um custo. Mas não, pro goiano, é quem tá fazendo arte, quem tá meio levado. E a gente vai passando aqui, ó. Outra coisa que o goiano fala bastante. Ei, rapaz, mas aquele menino ali tá danado. Danado. Danado teria vindo... Tá difícil, tá danado. Danado viria de dano, né? Algo danoso. Mas não, pro goiano, o que é um menino danado? É um menino travesso. É um menino irritado. Ó, às vezes é até um menino esperto. Aquele menino esperto, pensa rápido, corre. É um menino danado. É um jeito do goiano de falar. E ó, e aqui, sabe o tanto que é rica a nossa cultura? Quinze mil verbetes só pra falar do jeito que o goiano fala. Todos abonados, um exemplo. Todos exemplificados. Olha aí, o famoso quá, que complementa a pergunta quando a gente fala. E aí, vamos lá, ô quá? E o mala, que aqui em Goiás quer dizer delinquente em alguns casos. Tipo, ih, aquele cara é mala. E quando o goiano fala nó, quer dizer que tem problema ali. E dá nó em goteira, que significa ser esperto. E tem também as tretas, que são as manhas que o mala usa para dar a volta nos outros. Ou seja, passar a perna. Mas voltando ao pé rachado, e aí, o que nos leva a ter isso de vez em quando? O podólogo explica. O nosso corpo, ele é formado por 70% de água. Então, como o clima, ele tá muito seco, Há uma necessidade, há uma carência de água também para nutrir todas as nossas células. E por essa carência, e muitas vezes, pelo tipo de calçado que se usa, Pela falta de hidratação com cremes, com óleos essenciais, Acaba com que a nossa pele, por ela ser uma pele bastante flexível, E aí, aumenta a quantidade de hiperkeratose. O que é essa hiperkeratose? É essa quantidade de pele, de células mortas, de acúmulos de células mortas, Que deixa a pele mais espessa e mais compacta. Então, quando nós pisamos, essa pele, ela perde essa flexibilidade, Por ser mais maleável, se tornando mais compacta. Então, com o peso do corpo, ela tende a rachar, a abrir, a formar uma fissura. Hoje em dia, o pé rachado tem jeito. O que nós precisamos entender, é todo esse mecanismo de suprir essa deficiência Que nós temos com a falta de água no nosso organismo. Então, como que nós fazemos isso? Tomando bastante água, é a primeira coisa, hidratando o corpo através da água. E a segunda coisa, é suprindo uma necessidade local, Que seria a hidratação da pele com óleos essenciais, com cremes, né? E aqui foi feito um procedimento, através de uma parafina, né? Para poder suprir essa carência da pele em termos de umidade. O tempo seco, principalmente nessa época do ano, ajuda a reafirmar a nossa pé rachadice. Nosso pé rachado, olha o meu aqui mesmo, ó. Rachadinho, menino. Só que hoje, existem tratamentos para ajudar a amenizar esse problema, até resolver. A Letícia mesmo, agora, ó, está sentada aqui na cadeira. Parece aquelas cadeiras de dentista, né? Só que não. É a cadeira onde a podóloga está trabalhando aqui no pé dela, fazendo a hidratação, Para melhorar esse problema. Como é que é, Letícia, nessa época do ano? O pé racha? Conta pra mim. É, o pé fica bem seco, né? Bem rachado. E aí, eu sempre venho fazer o procedimento, porque aí ajuda a ficar bem hidratado. É uma hidratação intensa, né? Que eu faço aqui. E aí, auxilia bastante. E o pé rachado? Ele racha mais no rumo do calcanhar, assim? Isso, exatamente. O meu, principalmente, no calcanhar. Por conta que também o sapato que eu trabalho, às vezes eu uso chinelo, né? Ou até mesmo ando descalço. E aí, isso pode contribuir. Pelo menos pra mim, contribui sim. E, ó, agora a gente vai mostrar que pro goiano do pé rachado, igual eu, tem jeito, né, doutor? É verdade. Então, aqui a gente observa aqui que a pele tá um pouco sofrida, né? Falando também o goianês. Tá sofrido. Tá sofrido, mas vamos dar um trato nela aqui pra ficar 100%. O que o senhor vai fazer aí? Bom, tô fazendo a emoliência aqui da pele agora, pra gente poder fazer o desbaste, né? Porque como a pele tá bastante ressecada, a necessidade de fazer a emoliência, nós vamos fazer o desbaste com o bisturi. A emoliência é deixar na bolinha, né? Isso, mais fácil. O que é o desbaste? O desbaste, a gente vai usar uma lâmina de bisturi pra poder cortar, retirar todo esse excesso de células mortas aqui. E depois a gente finaliza com o lixamento pra uniformização da pele. Doutor, sua avaliação pro pé do goiano aqui, do pé rachado, made em Campininha, em 1988. Tá muito rachado? Tá pouco? Como é que tá? Assim, perto do goiano em geral, tá no início. Você tá mais fraquinho no goiano. Tchau! Tchau!